Música Vigado pela rua, só no fim Sempre no sul, sempre sempre se vi Segue seu caminho pra merda, hoje em breve É o Chico Fini, vem com a luta em breve Chico Fini Chico Fini Chico Fini Chico Fini Há uns Ss pela rua acima Depois baixo nas retretes O trio é trito de peruíra O sapato bem com os voadores A goita que já na palatina Ele é o maior na cantareira A chula de bolhas em brilhantina Rolem as carreiras de canareira Chico Fini 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL